Você que chegou agora, 5 de jogo E menos de um minuto O Brasil abriu o placar Segue o Brasil com a bola Escapole um pouco ali do Andrei O Cruzeiro tem um imbróglio Envolvendo a situação dele Com as duas equipes Aí o Vinícius Tobias, passa pra cima da bola Você com ele no detalhe Pra cima do Real James Boni, cruzamento na grande área Vai sobrar pro Caio Até curtir o escanteio da seleção brasileira Vinícius Tobias Na linha de fundo, cruzamento de cabelo A seleção do Equador Oferecendo menos perigo Daqui a pouco ele fala, porque vem a seleção brasileira Vinícius Tobias O Lucas, pela posição ali do Marlon Faixa de capitão com o Vinícius Tobias Agora Do Botafogo e Matheus Nascimento Do lado do Vasco, no Marlon Gomes Que também pode estar sendo observado pelo técnico Do Vasco, vai ver o Brasil Na frente, Caio, cruzamento A falta O Vinícius Tobias E mais uma vez o Kaique Fernandes Aparecendo antecipando Eita, Vinícius Tobias Fez um lindo drible Matheus Martins Mais um drible Nascimento Abri, né? E quem apareceu pra finalizar Foi o Marlon, né? O volante Para Olha de novo o lance do Vinícius Tobias, ó Minha nossa senhora Que drible espetacular Um elástico Quanto o Caio E o Victor Aparecem muito Por jogar pelos lados do campo O que tá dando show Vinícius Tobias Hoje é sacanagem Lá vem ele Com a bola dominada E deu o passe errado Mais um drible Desconcertante Do lateral do Real Madrid A bola vai sobrar pra ele Vai invadir a área E aí o Vinícius Tobias Ele pega na bola A galera vem junto Um drible desconcertante Do lateral do Real Madrid A bola vai sobrar pra ele Vai No certo pra você? É, vem sim Muito bem, né? Ele sabe dar o lançamento Quebrar as linhas através do passe Então tá funcionando Se o placar se mantiver assim Um empate no próximo Pra todo mundo realmente Querendo demais Fazer gol Mostrar Tem jogadores mais jovens Entrando na seleção Então fazer um bom papel Na subida Daqui a pouco O Robson complementa Porque não deu pra ouvir O Robson Claro ali Que foi um pisão Então Seria um pênalti No Matheus Nascimento Tirou os dois jogadores De meio ofensivo O Jimmy Bram Uruguai Aí o 5 Zambrando Lança em profundidade Vinícius Tobias Afasta o perigo Chega ali o Marlon De novo A gente vê ele Vindo muito na defesa Vindo muito atrás Sim, e eu acho Que não vale a pena Convocado Da seleção equatoriana Domina Tobias Equador Você vai acompanhar Com a narração Do Reginei Moreira Toda a equipe Vai mexer três vezes Vem aí o zagueiro Everton do Cruzeiro Assistência no jogo anterior Pro xará dele O Kaique Fernandes Então agora marca o primeiro Dele nesse torneio Aqui no Espírito Santo Aí o Tobias Dispacha a bola pra frente Comparado com o Paraguai Que até surpreendentemente Foi pra cima Do Brasil Fez o Brasil Correr atrás do resultado O Equador Não entrou A bola volta aqui no meio de campo Alexander Trabalha pelo Brasil Vinícius Tobias Na verdade Kaique Foi assim que saiu o gol do Equador Não vacio Agora o novo O Everton Pro Caio Vinícius Tobias É o final dos jogadores Pegando o celular Do torcedor ali por cima Dos jogadores Com o torcedor capixabo Camisas brasileiras Praques do futuro Alguns já bem realidade Nos seus clubes No Brasil Fora do Brasil E bem Brasil de novo Chama Vinícius Tobias É mais ao contrário Do jogo contra o Paraguai O Equador Não consegue ser Em que ficou Exposto defensivamente Manda seguir Diorginis Padovani Vinícius Tobias É pra ele Passa o pé E cima da bola Vinícius Tobias Marcação do James Bone Na grande área Cruzamento Na faça Na seleção brasileira Na sua quinta convocação E Lucas Você tá falando Sobre o Robert Né Eles aguentam O Cauê Tobias Pela direita Coloca na O Caixa de Deus E a sua quinta convocação E a sua quinta convocação E a sua quinta convocação